Eu, 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 são as vozes caindo na tarde E os cartazes pregados no muro Cada um procurando a sua parte Vejo luzes manjadas no escuro E as pessoas cansadas da sorte Que retornam sonhando e esperando a morte Ah, quando ouço um rindo distante Eu imagino que esforme se grande Minha mente vai dando espaço Eu desespero, não sei o que faço Eu me cansei, já pensei Imaginei, sempre envertei Contordei, mas discordei E me parei porque já sei Que essa vida não é realmente o que pensei Que eu, 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 eu São as vozes caindo na tarde E os cartazes pregados no muro Cada um procurando a sua parte Vejo luzes manjadas no escuro E as pessoas cansadas no escuro E as pessoas cansadas da sorte Que retornam sonhando e esperando a morte Ah, quando ouço um rindo distante Eu imagino que esforme se grande Minha mente vai dando espaço Eu desespero, não sei o que faço Eu me cansei, já pensei Imaginei, sempre tentei Contordei, mas discordei Me calei porque já sei Que essa vida não é realmente o que pensei Eu me cansei Imaginei, me contordei E me calei porque já sei Que essa vida não é realmente o que pensei Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Obrigada.